O vaqueiro do meu sertão Não despreza o teu divão Nosso destino é marcado Pela providência divina Assim se achou nas colinas Raimundo Jacó assassinado Seu nome serviu de fama Luís do Zagra gravou E o padre João celebrou Uma missa e coragem Os santos também se viram Enviaram suetas, ouviram E os nordespinhos aplaudiram A troada de gato Os santos sempre andando E derramaram seu pranto Raimundo Jacó neste canto Por nós é homenagear E vida de gato Gado Gado Só lembrado do vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais A boiar Tão dolente a cantar Tengo, lengo Tengo, lengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ecatou, bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão Teu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo E caduou, sacudido numa cova Desprezado do Senhor Só lembrar do cachorro que ainda chora A sua dor é demais Tanta dor não tem mais seu amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo E caduou E... 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 Jesus, meu Jesus, sertanejo Presença maior Minha crença Nestas terras sem ninguém Silêncio na serra, nos campos Ai, desencanto Ai, desencanto Que a gente tem E o vento que sopra ressoa Ai, sequidão que traz Desolação Oh, 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 oh Jesus, razão Tão sertanejo Que entende até de precisão De sol vou sofrer ou morrer E as pedras resplandem A dureza, a pobreza deste chão João, um menino, um destino Ai, nordestino de arribação Cenário de dor e calvário Ai, muda a face desta provação Oh, 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 Jesus, razão Tão sertanejo, entende até de precisão Do céu há de vir solução Na terra a semente agoniza, preconiza a solidão E a tarde que abre, acompanha Ai, tanta sanha de maldição Aqui vou ficar, vou rezar Ai, vou amar a minha geração Oh, 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 Jesus, razão Tão sertanejo, entende até de precisão Tão sertanejo Lú-la-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Dos males e da dor Kireleison, Kireleison Kireleison, Cristo Eleison Kireleison Senhor, tem piedade De quem tem cobertade De ter a sua mesa Cobreza e a certeza De nada vai mudar Música 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 Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Sou vaqueiro, sou homem da terra Sou gente de Deus Música 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 Sertão pelado Esturricado e encandeado Onde o forte apoia Sobe no seu canto de lutar Música Música Lá na Caatinga Vinga minha profissão Derrubo o gado E me derruba a precisão Sertão pelado Esturricado e encandeado Onde o forte apoia Sobe no seu canto de lutar Música Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Faquejando por campo Sem campo Pra ter ilusão Música 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 Deus lá no céu Me dê saúde e proteção Não deixe o mundo Destruir minha razão Lá nas alturas Glória a Deus Mas que amargura Ter divão Chapéu de couro E minha casa Não deixam Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Sou vaqueiro Sou homem da terra Sou gente de Deus Música 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 Creio em Deus Pai Pai tão generoso Pai tão amoroso Caridoso Caridoso Pai Caridoso Pai Creio na minha gente Na terra e na semente No amor que a gente sem No amor que a gente dá Música Creio na esperança Nas minhas lembranças Vaqueiro e criança O tempo a passar Creio na paisagem De pobre pastagem Que ensina coragem E como esperar Creio, creio Na luz da madrugada Nas chuvas trovoadas No céu bonito a prometer Creio, creio No passo da boiada Que em meio a caminhada Descansa em meu viver Música Creio na partida Amanhecida Nos campos a vida A terra a chamar Creio nas enchentes Nos rios valentes Nos rios valentes Que faz do presente Sertão se alegrar Creio, creio Na luz da madrugada Nas chuvas trovoadas No céu bonito a prometer Creio, creio No passo da boiada Que em meio a caminhada Descansa em meu viver Eu te ofereço Meu jibão Chapéu de couro E oração Nossa união E decisão Nossa melhor disposição Minha surrada Montaria onde nela Todo dia Eu me escanjo E vou no rancho Me encontrar com a luz do dia Meu senhor Meu verdadeiro Deus do céu Do mundo inteiro Quem me escuta E quem me espia Quem me guia E me vigia Eu te ofereço Até meu berço Este mundão De tabuleiro Eu te ofereço Os meus tropeços Minhas raras Essa alegria Os meus arreios Meus paleios Sobre a cega E a valentia A reis do pasto Que perdida Numa boquinha De noite Ninguém sabe Como pode se perder Da minha vida Ofereço Ofereço As injustiças Que são feitas Ao maquê Minha sina Que me ensina Correr solto Na capim Eu te ofereço Até meu banho Do tamanho Que o maquê Todos presentes Nesta hora Estão lembrados De Raimund Por estas terras E essas serras Dedicou amor Pro mundo Mas o destino Foi ferindo Desalmado Fez finado Quem em vida Era o maior Vaqueiro Deste mundo Nosso pranto De saudade Nossa grande Amizade Raimundo Jacó morreu Que tristeza Aconteceu Nosso perdão Pra quem Mandou Raimundo Para a eternidade Jesus é santo Dos santos Deus verdadeiro Vaqueiro é gente Da gente Bom companheiro Senhor de bênçãos E glórias Lá nas alturas Que desça sobre o vaqueiro O sertão inteiro Jesus é santo Dos santos Deus verdadeiro Vaqueiro é gente Da gente Bom companheiro Senhor de bênçãos E glórias Lá nas alturas Que desça sobre o vaqueiro O sertão inteiro E glórias Amém. 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 Eu tenho o sol, a terra, a serra, o tempo, o vento, até tormento, sofrimento e dor. Eu tenho um mundo que encandeia, das areias sem nascentes, quentes, vivas de calor. Eu quero João e devoção, sertão Maria e família Destes meus irmãos Todos comungam pra Raimundo, Jacó Irmão vaqueiro, morto sem explicação Aqui no fundo da catinga tem missa e oração Vaqueiro, Deus e o sertão estão em tempo de comunhão Devoção, união, o perdão É pra Raimundo, Jacó, nossa comunhão Devoção, união, o perdão É pra Raimundo, Jacó, nossa comunhão Nem bem a barra vem quebrando Aboiando e pelejando no trabalho estou Aqui no coice da boiada Esta vida estrupiada Dá-me força e destemor Eu quero Deus que me alimenta E me afasta na pobreza Sem dizer um não Quero também ser um vaqueiro Das catingas o primeiro a chegar pra comunhão Aqui no fundo da catinga tem missa e oração Vaqueiro, Deus e o sertão estão em tempo de comunhão Devoção, união, o perdão É pra Raimundo, Jacó, nossa comunhão Devoção, união, o perdão É pra Raimundo, Jacó, nossa comunhão Quero abraçar e comungar Participar e ser palavra Lavra do sertão Dar um apoio de tristeza Que o mundo e a natureza Vejam minha solidão O pão divino vem na missa E no alforje do vaqueiro O pão da terra está Tem carne assada, tem farinha Tem queijo com rapadura O perdão É pra Raimundo, Jacó, nossa comunhão Sertão Sertão rezou na santa missa Rezas de sol pra terra ser bem servida Sertão falou com Jesus Cristo E a fala se fez mensagem Nas marcas da estiagem A imagem tão repetida Sertão falou com Jesus Cristo Sertão de plantio Plantaram sem chuva o vazio A terra eu vou regar de oração Sertão de plantio Plantaram sem chuva o vazio A terra eu vou regar de oração A garrancheira, a poeira, a morte no chão O fim que chega na seca Fecunda a fé que domina Enquanto a missa termina De longe em longe um chocalho Pede um cuidado, um trabalho No mundo cinza toca Toca pro vaqueiro Toca o mundo inteiro Afinado num apoio Vem suavizar Este meu parceiro Mundo companheiro Irmão de esperança E de pelejar Sertão rezou Na santa missa Rezas de sol pra terra Ser bem servida Sertão falou Com Jesus Cristo E a fala se fez mensagem Nas marcas da estiagem A imagem tão repetida Sertão de plantio Plantaram sem chuva o vazio A terra eu vou regar de oração Sertão de plantio Plantaram sem chuva o vazio A terra eu vou regar de oração A garrancheira, a poeira, a morte no chão O fim que chega na seca Fecunda a fé que domina Enquanto a missa termina De longe em longe um chocalho Pede um cuidado, um trabalho Num mundo cinza toca Toca pro vaqueiro Toca o mundo inteiro Afinado num aboio Vem suavizar Este meu parceiro Mundo companheiro Irmão de esperança E de pelejar Ao fim que chega na seca E de pele que sai you Amor de esperança No meu parceiro O fim que chega na seca No meu parceiro O fim que chega na seca No meu parceiro Amor de esperança Não artem que na seca